Fui embora, fui embora, fui embora, vou zerar, que puta, tá bom demais, tá bom demais, olha só, ele lateralizou, tá bom demais, caraca, meu! Tchau, galera, muito bom dia, 9 horas e 6 minutos, o mercado abriu agorinha. Vamos lá, hoje, sexta-feira, dia da maldade e dia de perro, mais uma vez aqui a gente vai operar o perro, mostrando aqui a eficiência desse fantástico, dessa fantástica estratégia aí, que é o Max Scamper Croata. Tá bom? O pessoal do Croata já sabe como é que tá, acho que tá todo mundo já pendurado aí pra fazer o perro aí, a gente tem uma repassada, né? E muito simples, lembrando aí que para o perro a gente usa o modo agressivo, são dois modos, tem o moderado que a gente usa no dia a dia e o modo agressivo que é fantástico. Inclusive você pode, que é uma das coisas que eu tô fazendo muito, você pode tá operando aí o Forex também com ele e para operar o modo agressivo, basta você ir na, vai lá no investing.com, no calendário econômico, onde tem aqueles três tourinhos, olha as notícias relevantes desses três tourinhos e basicamente é isso. E usa uma plataforma aí que tenha, que tenha Renko, como por exemplo a TradingView ou o próprio MetaTrader colocando indicador de Renko ou Ctrader, tem diversas plataformas aí, tem NinjaTrader, tá? Porque você não precisa, basicamente você não precisa de indicador nenhum, né? Você só precisa tá fazendo as marcações como você aprende no curso e você pode muito bem tá operando o Forex então, que é uma das coisas que dá bastante, que é ficar operando notícias no Forex, né? E fazendo aí, faturando em dólar, que é uma coisa muito legal, tá? Vamos lá, eu já vou começar a fazer as minhas marcações, mas sempre cuidando, porque é o seguinte, o perro 9,6, quando chega 9,29, 9,29,5, a gente já começa a... a gente já começa a ver a volatilidade, tá? Já começa a dar os pulinhos dele até que chega 9,6 pro estouro. O único cuidado que a gente precisa tomar aqui é pra que ele não pegue o nosso preço antes das 9,30, antes do horário certo do perro. Então a gente vai... eu vou montar o grid, a gente vai deixar o espaço pro preço pra não ter o perigo de pegar antes, tá? E logo em seguida, quando ele vai dando aí 9,30, a gente já vai e já aperta ele, a gente já começa a ter uma noção pra onde ele vai estourar, tá? E aí a gente vai e faz o aperto dele aí, coloca ele no meio aí, faz aquela prensa, né? Tá? E deixa ele estourar aí que a hora de fazer dinheiro é agora, cara. É hora pra fazer aí grana pro mês todo, tá? Você consegue fazer um mês e um dia usando essa estratégia aqui do croato agressivo no perro, valeu? Então eu vou começar a colocar minhas ordens aqui e a gente volta lá pelas 9,28 mais ou menos aqui. Eu tô voltando aqui pra gente começar a fazer, esperar, aguardar juntos aí a operação. Pô, eu passei em todas as horas, que merda, pô. E aí E aí E aí E aí 9,57 Foi embora, foi embora, foi embora Vou zerar, que puta, tá bom demais Tá bom demais, olha só, ele lateralizou Tá bom demais, caraca, meu 6.875 reais E olha que ele deu aquela vacilada Ali no início, ali, eu achei que ia dar merda Bicho, eu achei que pela primeira vez ia dar merda Olha o que ele fez Pra cima e pra baixo, filho Olha isso Que loucura Que loucura, que loucura Que loucura que foi isso Que loucura que foi isso 6.875 reais Vamos embora, curtir sexta-feira Final de semana chegou É bom pra nós, garotinho É bom pra nós, tá feito aí Tá feito, tá feito, menos de um minuto E eu achei que ia dar merda, porque Ele começou a dar umas osciladas 9h27, é bom pro cara Ficar esperto, a próxima vez eu já vou ficar mais Esperto um pouquinho Não tinha visto isso ainda Ainda não tinha visto 9h26, 9h27, 9h25 Ele vai fazer essas oscilações do maluco aí Ele continua indo, tá vendo Mas eu tô fora, pra mim tá bom demais Quando eu vi bater aquele seis pau ali Meu irmão, eu falei Tá bom pra mim Carinha, ó Bom demais Isso é Max Croata, bicho É Scalper Croata Não tem pra ninguém não, filho Não tem pra ninguém não Valeu Valeu, galerinha que tá adquirindo aí O Croata Eu vou dar um bônus especial aí Pra você que vai adquirir o Croata É só entrar em contato comigo aí Pelo 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 WhatsApp Vou deixar meu WhatsApp aqui no link Aqui na descrição Aqui, tá No link não Aqui na descrição Vou deixar meu WhatsApp E eu vou dar um bônus especial aí Pra quem quiser participar É adrenalina pura Irmãozinho Bom dia a todos Bom final de semana a todos Meu final de semana tá pra lá de ganho, cara O churrasco tá garantido Um abração Tchau, tchau Fiquem com Deus